Já está valendo o novo sistema para cadastramento e renovação do Passe Livre Interestadual. O benefício é destinado a pessoas com deficiência e baixa renda. O Passe Livre Interestadual é o programa que garante acesso de graça ao transporte coletivo entre estados para pessoas com deficiência e comprovadamente carentes. E agora o cadastramento está mais rápido e fácil para o usuário do benefício. Com as novas regras, o atestado que comprova a deficiência não precisa mais ser original. Basta apresentar a cópia. O beneficiário que antes precisava especificar a composição familiar e a renda de cada um, agora só informa a renda total da casa e o número de habitantes. Além disso, quem tiver o benefício de prestação continuada preencherá menos informações, já que o sistema puxa o cadastro no próprio BPC. Neste caso, basta apresentar o requerimento e documento de identificação com foto. Essa mesma regra não valerá para os acompanhantes. O antigo sistema era administrado pelo Ministério dos Transportes. Hoje, quem assumiu foi a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. O passe livre e interestadual é destinado a pessoas com deficiência física, mental, auditiva, visual, múltipla, com ostomia ou doença renal crônica. E aquelas de baixa renda, que recebem até um salário mínimo. Com as mudanças, os usuários passam a ter três formas para obter ou renovar o benefício. Além do atendimento presencial aqui em Brasília, quem mora em outros locais pode solicitar de forma manual, enviando os formulários pelos correios ou pela internet, preenchendo os documentos requisitados. As mudanças começaram no dia 17 de maio. De lá para cá, já foram mais de 2.500 credenciamentos. O atendimento está muito melhor. Ele está mais célebre, ele está inclusivo, ele está acessível. Ronan, além de ser deficiente, está em situação de vulnerabilidade, sem emprego. Ele já é usuário do passe livre e veio até o posto da ANTT para tentar o benefício interestadual. Eu vim atrás do outro, né, interestadual, para melhorar bastante, poder fazer alguma viagem, resolver algum problema, né.